Olha só, estão abertas as inscrições ao tradicional concurso Miss e Mister, terceira idade, aqui da cidade de Cascavel, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social. E as inscrições já podem ser feitas. Eu vou conversar agora com o Hudson Moresk, que é secretário de Assistência Social. Participa aqui com a gente. Hudson, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Elis. Bom dia a todos e a todas que estão nos acompanhando em casa. Uma satisfação estar participando aqui com vocês. Temos a presença aqui também do seu Sebastião da Silva Moraes, que é o atual Mister, terceira idade, aqui de Cascavel, e também da Marli das Graças da Cruz, que é a atual Mister, terceira idade de Cascavel. Sebastião, bom dia. Bom dia. Vamos falar aqui no microfone. Bom dia para o pessoal. Bom dia. Já recebi eles em outra oportunidade aqui no programa. Marli, bom dia para você também. Bom dia, tudo bem. Já vamos contar um pouquinho dessa experiência deles, né? Em ser Mister e Miss, terceira idade. Vamos falar das inscrições para quem quiser participar. Quem pode participar, Hudson? Então, buscando o protagonismo às pessoas idosas de Cascavel, nós lançamos mais uma edição esse ano, do Miss e Mister, terceira idade, em que os critérios são muito simples. Basta aos candidatos ter 60 anos completos e residir em Cascavel. Então, tendo esses requisitos e a vontade de participar, basta ir até a Secretaria de Assistência Social, que é muito fácil, fica na Rua Pernambuco, 1900, aos fundos da Prefeitura, ou ainda pode fazer a sua inscrição também lá na sede da Cidade do Idoso, que fica no Parque Tarquínio, uma região central de Cascavel. E facilita, né? E lá, então, os candidatos que forem até esses espaços irão preencher uma ficha e já estarão inscritos. Nós estamos pedindo, quando possível, que gentilmente a pessoa, o candidato, doe um quilo de alimento. Doação essa que será revertida ao Provopar, que é uma entidade de Cascavel, e que ajuda as pessoas em situação de vulnerabilidade social. É, vou destacar aqui que, embora você possa fazer também na Felicidade do Idoso, você não precisa estar participando do projeto. Qualquer pessoa, então, maior de 60 anos, pode participar aí do concurso. Quando que acontece o concurso, Hudson? Então, a data do concurso será no dia 20 de setembro, às 14 horas, que será lá na sede da Cidade do Idoso, no Parque Tarquínio. E, como muito bem você lembrou, não precisa estar inscrito no programa Felicidade do Idoso para ser um dos candidatos. Nós estamos fazendo um processo muito abrangente, em que todas as pessoas que residem em Cascavel, que têm os 60 anos completos, a gente convida para fazer parte desse grande processo e de grande festa, que será o concurso Miss e Mister. Vamos falar um pouquinho com a Marli, gente. Marli, como foi para você esse período? Agora vamos passar a faixa para os próximos. Mas esse período que você esteve como um Miss Terceiridade está ainda. Conta um pouquinho dessa experiência. Foi uma experiência muito boa para mim, sabe? Porque eu não participava de nada, de repente entrei... Foi incentivada pelos amigos, pelas amigas? É, eu comecei a participar lá do... Felicidade do Idoso. Felicidade do Idoso. Aí surgiu essa oportunidade e eu me inscrevi e gostei. Foi bom. Tenho bastante apoio, a família, os filhos, tudo me apoiando, tudo muito feliz. Que bacana. Você também, Sebastião, curtiu esse reinado aí? Muito. Foi muito bom. A gente participou de vários encontros e dentro da Felicidade do Idoso. E foi uma experiência muito boa para nós. Inclusive, até que deu certo, eu fui escolhido e a Marli também foi. Até parece que o Idoso, acho que não é casal propriamente, né? Pode ser, é individual, né? O concurso, né? Então, nós deu coincidência que fomos escolhidos nós dois, né? Então, foi muito gratificante para nós. Isso é um casal. Representaram, né, Marli, também o município em vários eventos, foi isso? Vários eventos. Participemos de vários eventos. É muito bom. Bom, então, para quem está em casa e gostou dessa ideia, já tem que fazer a inscrição. Hudson, essa é uma etapa municipal. E daí, depois, o que vem? Então, escolhido o Miss e Mister no dia 20 de setembro, o casal escolhidos e nos representará numa etapa regional, que será no dia 26 de outubro, né? E será em Maripá, já está definido o local. Maripá irá receber os representantes dos 58 municípios aqui da regional Amopi, né? Em que nós, com certeza, iremos lá, além do casal que vencer, nós vamos com uma grande equipe para torcer pelo nosso casal, para prestigiá-los também, porque isso para nós é muito importante. Bom, concurso, gente, envolve os looks, né? Maquiagem, como é que funciona isso aí com a participação de quem vai fazer a inscrição, Hudson? Então, é importante. Para a etapa municipal, a gente pede que os próprios candidatos se organizem. Podem ir com a roupa que eles tiverem. É um espaço muito democrático. Independente do seu perfil econômico, você pode do jeito que você puder. Aí você vai lá, por conta, e vai estar concorrendo no dia. Já para a etapa regional, o município irá disponibilizar uma roupa específica, maquiagem, o terno, aí tudo por nossa conta. Nós buscamos sempre os parceiros que, gentilmente, colaboram com a gente e, gratuitamente, nos disponibilizam esse material para que o nosso casal vá nos representar lá em Maripá com os trajes devidos. Tem todo um glamour ali, né, Marli? É, muito importante. A gente foi bem representado lá, né? Que bacana. Gente, fica o convite para você, então, que passou dos 60, se inscreva aí, né, para participar do Mystery Miss Terceira Idade de Cascavel e, de repente, olha aí, para essa etapa regional também, né? Hudson, agradeço a tua presença aqui, do Sebastião, da Marli, que já participaram aqui do programa também, lindos, maravilhosos, né? E vocês motivam outros idosos a participarem. É até difícil falar que é idoso, né? Esses idosos são jovens, tem que levar a identidade para confirmar, hein, gente, que já passou dos 60. Tem que levar a identidade para confirmar, senão pode passar despercebido. Senão não vai dar, não vai poder se inscrever. Hudson, obrigada mais uma vez, tá? Espaço sempre aberto. Obrigado, Elisa, pela oportunidade, pela audiência do Tarabas Cidades, em divulgar o nosso Miss e Mister Terceira Idade, que é um sucesso. Ah, para a gente é um prazer. Obrigada. Obrigada.